Ao toque de 5 segundos, ofrecimento Quicker Games, o YouTube mais famoso do Brasil. Coca-Cola, refresca até o dedo do pé. Guaraná Antártica, é a que refresca o pensamento pesadelo todos. Vivo, viver sem medo. Tim, correndo nas fronteiras. E por fim, Sanduíche Sanduba. É o sanduíche que parece Sanduba. Já, mas a fotinha que você colocou lá foi pra dizer, dá o fiofó do frango, arrumei outras duas mais top. Meu Deus do céu, a fotinha feia, torcida. Comigo? Galera, é o seguinte. Concurso de Skin, valendo Robux. Pera, deixa eu dar abertura, meu escorpo. Ó, para participar, para participar do concurso de Skin, tem que ser inscrito no canal e ter deixado o like. Like pra cima, like pra baixo e não participa. Se inscreveu no canal, deixou aquele like, já estará participando do concurso. Para participar... Para participar... Para participar... Traz um papel pra mim. Para participar... Você comprou vermelho? Para participar do concurso, tem que ser inscrito e ter deixado o like. Obrigado, mas vai rapidinho, por favor. Tá rápido. Galerinha, se inscreveu no canal, deixou aquele like. A única coisa que vocês precisam fazer é flotar o nick do Roblox. Flotar o nick do Roblox. Flotar o nick do Roblox. Nick do Roblox. Nick do Roblox. Toda hora. De quem eu ver, é só aguardar. De quem eu ver, é só aguardar. Tá? Pro veredito. De quem eu não ver ainda, só flotar o nick do Roblox. Obrigado, Renato. Já está participando do sorteio. Galera, não é para colocar eu, Quick. Vê eu. Não é para colocar eu. Coloca o nick do Roblox. Pode flotar. Eu deixo vocês flotar. Aquela hora. Você está falando comigo, Quick? Aquela hora? Não, com a produção. Ah, tá. Acho que era comigo. Sim. Tente ser inscrito no canal que tem deixado o like. Like? Sim. Não sei se você não quiser. Não vai para o tipo. Pode ser. Pode ser. Mas aí... Você traz na hora do almoço? Vai no almoço? Pode. É. Vai lá. Vai lá, rapidinho. A não ser se você não quiser. Sentir que não deve ir. Não, pode ir. Obrigado, Munisauro. Já está participando do sorteio. Vamos começar lá. Vou começar. Prestem atenção, galera. Que eu não vou ver duas vezes. É uma vez de cada. Gato Louco. Galerinha, se inscreveu. Deixa eu ter like. Olha que legal do Gato Louco. Deixa eu comer um pedacinho de pito. Nota 10, bonito. E aí, Madalena, tudo bem? Vou voltar para o chat, hein? Vamos ver o do calão. Galera, só deixam like. E se inscrevam. Olha o do calangão, mano. Olha que lindo, velho. Nota 10. Calangão cheio dos obuxos, coitado. Vamos ver o do Miguel. Muito legal. Nota 10. Seis likezinhos para 140. Vamos ver do César. Dê a Deus que é de Deus e dê de César que é de César. Tá dando um retorno aí, Scorpio. É da live, cara? Tô clipando. Nota 10. Bonito. Vamos ver da Marcia. Nelson, Alisson. Eu já tô quieto porque eu tô clipando, tá? Tá. Micaele, que é isso? Ué, menininha. Ai, que pincheia. Que coisa fofa. E ainda, achei lindo. Vamos ver do Davi. Vamos ver do Davi. Ó, tá 10. Bonito. Vamos ver do Gato Gamer. Que não vem mais na minha live. Gato Gamer. Bonito. Muito lindo. Sub-zero. Tá com uma coxinha na cabeça. Tá com uma coxinha na cabeça. Nota 10. Bonito. Vamos ver a batatinha frita. Batatinha frita. Galera, 5 likezinhos para 140. 5 likezinhos para 140. Galera, não tá deixando um like. Tá bugado isso aqui, hein. Tá bugado o da batatinha. Não tá pegando. Ou é o do Demo Pro. O da batatinha frita tá bugado. Olha lá. Ó, que da hora. Damos o Pro legal. Nota 10. Vamos ver o do Gabriel. Galera, não esquece o like, galerinha. Like. Para participar do Concordia Skin Valendo Robux, tem que deixar o like. O do Gabriel também não tá pegando, ó. Não tá pegando o nick dele. Vamos para o próximo. Pia, o Toninho não tá pegando. O batata frita. Galera, ó. Tem que se inscrever no canal, deixar o like. Para participar do Concordia Skin. Ó, que legal isso aqui. Ó, tá 10 também, ó. Bonita roupa. Gostei. Eu tenho um cabelo desse. Vamos ver o da Stephanie. Ó, que legal o da Stephanie. Bonito. Nota 10. Bonito. Manu Play Blocks. Nota 10, bonito. X Marcelo. Roda o X Marcelo. Nota 10. Ah, mas esse aqui não... Esse aqui não... Esse aqui é youtuber, mano. Tá de sacanagem com a minha cara, mano. É para colocar a skin de você e não colocar. Não colocar a skin de youtuber. Vamos ver a batata frita. Agora vai. Aí, ó. Nota 10. Bonito. Batata frita. A estrela aqui já ganhou bastante robô. Que não é estrela? Estrela do meu coração. Madalena louca. Que torce por o Corinthians. Madalena, tem que torcer por Corinthians, hein? Tem que torcer por Corinthians. Corinthians. Nota 10. Bonito. Ninguém vai torcer para ladrão, não. É melhor torcer para ladrão do que para boiolinhas. Não, não tem ninguém. Você viu lá o Daniel Alves pagando de gayzinho. Você viu, né? Eu vi, mano. Ele nem... O cara do São Paulinho, mas nem joga. Os caras são mais marketing do que futebol. Você é louco. Toma no cão. Nota 10. Bonito. Nota 10. Feio. Scorpio V. Nota 1. Feio. Nota 1. Horrível. Municinário. Munissauro. Nota 10. Bonito. Bonito e veloz. Galera, me segue no Facebook. Olha lá a da Joyce. A Joyce fica tentando ganhar robux na escondilda aqui. Mas nunca consegue, Joyce. Te amo. Também te amo. Obrigado. Meu povo e minha pobre. Olha. Ei. Gostei da Joyce. Joyce. Nota 10. Bonito. O Anderson Nunes. O Anderson Nunes. O Anderson Nunes. O Anderson Nunes. Nota 10. Bonito. Nota 10. Bonito. Nota 10. Bonito. Nota 10. Bonito. Não pega. Não pega isso aqui. Vamos ver do Gabriel. Galerinha, para participar do sorteio, é muito simples ter que se inscrever no canal até deixar o like. Quem é participar do concurso, se inscreva no canal e deixa o like. Ó, nota 10, bonito. Ô, Fia, deixa o Spock, tu coisar, Fia. Senão você sobrecarrega tudo nóis. Nota 10. Bonito. Vamos ver do Arthur Mecânico. Arthur Mecânico. Cool. Cool. Que que é cool em inglês? Fork. Nota 10, bonito. Cool. Cool. Legal. Obrigado. Ele pode funcionar como legal, ele pode funcionar, ou de frio, inclusive, viu? Se for tratar de clima, tá ligado? Uhum. Nota 10, bonito. Nota 10, bonito. Nota 10, bonito. Galera, flor do nick do Roblox, tá? Flor do nick do Roblox, de quem não vi, cadê o like? O like parou. Ninguém tá deixando o like pra mim. Só quer ganhar Robux, mas deixar like ninguém deixa, né? Esse aqui não tá pegando, esse aqui tá errado. Ó, depois desse aqui já vou emendar um sorteio. Depois desse aqui já vou emendar um sorteio, hein? Aguardo. Nota 10, bonito. Nota 10, bonito. Vamos lá, Spock. Falou, Daniel. Obrigado, Madalena. Madalena é corintiana, né, Madalena? Nota 10, bonito. Nota 10, bonito. Ia ser bom? Ela não sabe nem o que é corintia, gente. Lógico que ela sabe que é corintia, melhor eu... Não sabe. Eu te conheci em Portugal. Uh! Cala a boca, Scorpio Vini. Cala a boca. Corintia é corintia. Nota 10, bonito. Ah, mas tem Brasil e Argentina falando nisso, hein? Vou torcer pra Argentina, é claro. Três gols do Messi. Opa, também. Hack treat no Brasil. Um de fota, um de pênalti e um de dibrando todo mundo. É o que eu disse. Isso sim. Ô, tá muito bocudinho pelo meu gosto, hein, tiozão? Relaxa a barriga aí, tio. Tá muito bocudinho. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Mas, ó... Fala pra sua mãe, que se você chegar, que você tá sendo... Tá falando muito palavrão pro seu gosto. Foi mal, Pitch. Foi mal, foi só de saber isso, ó. Escapou, tá? Yuri Toyer. Vamos ver do Yuri Toyer. Amanda, depois eu vejo o seu de novo. O seu tá bugadinho. Ó, do Yuri. O Yuri, que negócio é esse, ô, Yuri? Tem lá, Yuri. Play do Yuri? Tem lá, Yuri, Yuri. Que negócio feio desse, meu Deus. Tô brincando, nota 10, bonito. Piotra barriga de elefante. Bad guy. Vamos ver do bad guy. Ó, do bad guy. O Roblox tá meio... Tá meio zoado hoje, hein? O Roblox tá meio zoadão hoje, hein, galera? Pô, tá meio zoadão o Roblox, hein? Tá meio zoado o Roblox hoje, né? Vamos ver o X-Marcelo. E aí, Renan, beleza? Não, o X-Marcelo eu já vi. X-Marcelo é... Ô, Arthur, largamota essa cabeça de elefante. Esse cara aí é youtuber, mano. Lá quero ver youtuber. Eu quero ver o Spock, que é melhor que ele. Spock. Mano, acredito que o Spock não sabe escrever o próprio nick dele. Exclamação burro pra ele, Puik. Exclamação burro. Uuuuh, Spock. Nossa, Spock. Ah, essa é uma pianinha. Nota 11, Tuzano. Muito bonita e veloz. Spock. Não vai colocar a clamação burro, não? Os caras são burros. Não. Não. Vamos ver se a Amanda agora vai voltar. Vamos ver se a Amanda vai. Galera, 5 likezinhos pra 150. Vamos ver se a Amanda ainda tá bugado. Aurora Boreal. Essa Amanda foi que ganhou. Amanda é que ganhou o Robux ontem. Tá bugado ainda, minha querida. Infelizmente. Depois eu verifico de novo se tá disponível no canal. Tá bugado, ó. Tá bugado, ó. Tá vendo, ó. Troca suas roupas aí, Amanda. Tá meio bugadão, hein. Ai, bugordo. Vou criar um canal chamado Ibo Gordo. Salve, Luiz Silva. Beleza, meu querido? Ó, que bonitão. Nota 10, bonito. Galera, 5 likezinhos pra 150. Já daqui, já vou emendar um sorteio. Pra vocês verem como eu sou bom pra vocês. Pra vocês verem que eu sou bom pra vocês. Nota 10, bonito. Que burro. Tá zero pra ele. Pra vocês verem que eu sou bonzinho pra vocês. Nota 10, bonito. Já vi já o seu, viu? Nota 10, bonito. Vamos ver da Leila. Ô, Adorela. Coloca o nick do Roblox. Não é pra você desistir. O tempo que você coloca o nick do... Desistiram. Tá pra você colocar o nick do Roblox. Nota 10, bonito. 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 Bonito e veloz. Desistir é pra fracos. Vou ver já, Adorela. Vou ver já, já vou ver. Desistir é pra fracos. Quem não... Somos Naruto. O Zomaki. Somos todos o Zomaki. Não desistimos nunca. Tem dia que eu tô triste. Tem dia que eu tô triste. Eu não quero nem abrir a live. Por uns problemas de tristezas. Mas eu abro a live porque eu amo fazer o que eu faço. Eu amo estar com você. Porque eu sou o Quick Uzumaki. Tá ok? Bonitinho esse sorriso com o gato. Homem do Caio. Tome, Yuri. Tá tentando ver? Vai tentar agradar as mulheres? Você só se ferra. Só se ferra. Vai tentar agradar as mulheres? Só se ferra. Ô, Caio. Tá bugado o seu também, ó. Não tá abrindo, viu? O do Caio tá bugadão também, hein? Tem coisas que tão bugadas aí. Eu tô achando que esse... Ó, nota 10. Bonito. Opa, minha roupa. Que bonitão. Cadê o do Thales? Cadê o do Thales? Tô tentando achar o Thales. Tô tentando achar o Thales. O Thales Man. Vamos ver o da Helena. Helena. Maria Helena. Ela é a... Ó, nota 10. Bonito. Nota 10. Bonito. Bota dois likezinhos pra 150, velho. Ainda a gente bateu 150 likes, velho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver do Gupete. Tá me devendo. Ó, nota 10. Bonito. Tá me devendo. Vamos ver o Nicolas Trezian. Vamos ver o Nicolas Trezian. Ô, Nicolas, você é mulher? Você é mulherzinha? Nota 10. Bonito. Ô, Joy, eu já vi o seu, já viu, Joy? Joy, o seu eu já vi, tá bom? Vamos ver se do Caio melhorou agora. Ô, rapaz. Deixa eu só espirrar o nariz aqui, que tá me atrapalhando. Beleza. Saúde. Amém. Ô, Caio, o meu... Picholão. Nota 10. Bonito. Nota 10. Bonito. Bonitão. Vou criar um canal chamado Ibo Gordo. Você é camisa de gordo. Belsen Game. Nota 10. Bonito. Nota 10. Bonito. E vou fazer... Bloques Mia. Ô, Goku! Não é que eu gostei desse personagem, mano? Não é que eu gostei desse personagem? Quanto que ele pagou no bagulho? Deixa eu ver. Ih, comprar cinco robôs? Uh! Depois eu compro. Eu tô sem vontade de comprar. Beleza. Vou ver do Jão. Verificar o Jão. Ô, Jão! Vida louca! Não começa a ser... Minha cachorra ainda é chique aqui. Eu também chorei, cara. Eu chorei uma vez, maluco. Nota 10. Bonito. Não tá pegando isso aqui, não, velho. Ó, bugado de novo. Tá tudo bugado. Ô, Joy, eu já vi o seu e não vou ver mais. Pim G. É. Eu já vi o seu. Olha lá, tá bugado, ó. É a roupa dos caras que tão usando as roupas muito louco. E Lara Dias, tudo bem? E Lara Dias? Como vai, Lara Dias? Tu viu o meu símbolo da prêmio, não? Eu vi. Não tô nem aí, também tem. Dois anos. Legal, bonito. É que eu não gosto muito de falar muito. Porque tem criança que chora, coitado. Porque queria... Queria ser prêmio e não consegue. Então eu evito ver, você entendeu? Eu evito ver essas coisas. Ui, Alec! Que isso? Que isso, Navinha? Que isso? Que tipo de dinossauro é esse? Que tem asas. Tomou Red Bull. Red Bull, que tem asas? Vamos ver se dá Mariolanda. Galera, vamos todo mundo morar em Marte. Ih, Aurora. Tem chance, ó. Tá bugado, olha aí. Bugadão. Eu já chorei uma live sua. Chora não, bebê. Chora não, bebê! Eu chorei uma vez em uma live do Quique. Quando ele falou nota 10 bonita, eu chorei, cara. É sério. Quando eu fiz o quê? Quando o Quique falou uma vez nota 10 bonita, eu chorei. Minha mãe até me consolou, minha mãe. Nossa, seu sem graça. Nota 10 bonita! Bonita! Duas horas falando nota 10 bonita. Eu quero ver essa live de duas horas, hein? Três horas. Doze horas. Duvido, Scorpio. Dez horas. Doze horas. Se eu tiver boa, mimor. Se eu tiver... Ó, nota 10 bonita. Nota 10 bonita. Vamos ver da Lara. Ixi, a da Lara tá bugada também. Galera, tem alguns que tá bugado. Infelizmente, não posso ver porque tá bugado. Eu não vou poder... Eu não posso ficar embaçando o bagulho, não. Eu tenho que ir pra frente do caminho porque o chicote tá estralando. Vai ter sorteio daqui a pouquinho. Ó, tem gente que tá bugando, ó. É o problema no jogo, né? Comigo. Se tiver muita memória, eu faço. Beleza, Quique? O que eu faço? Nota 10. Bonito! Nota 10 bonito! Ouviu, Quique? Ó, nota 10 bonito! Ouviu o que eu falei, Quique? Sim, senhor! Sim, senhor! Sim, senhor! O Minossauro já viu o seu. O Flávio já viu o dele. Da Amanda, já não adianta mais. Tá bugado. Já vi também. Galerinha, vamos lá. Senão tem vários eventos. Do Anderson Nunes já vi também. Tava bugado do Anderson. Galera, a gente tem que ir pra frente. Senão a gente vai ficar aqui até amanhã. E aí, Caos Bless! Beleza? Nota 10. Bonito! Ô, Novato, eu já vi você, galera. Vocês estão repetindo tudo de novo. Eu já vi de vocês. Que estão repetindo. Esse Enzo Mine aí, ó. Já vi umas três vezes sem querer ele. Bonito! E aí, presta atenção aí, tiozão! Galera, tem alguém que tá bugado. Infelizmente, não posso ver. Cara, tem gente que eu já vi umas dez vezes a mesma coisa. Tá bugado, Amanda. Não adianta. Tá bugado, Amandinha. Infelizmente, você foi premiada. Tá bugado, ó. Não pega. Não pega nem com res, olha aí. Vai comigo. Vi sim! Vi sim! Vi sim, eu tenho prova. Tá calepando esse carinho, Marcos. Tá calepando, Marcos. Alá, Marcos, velho. Vou te envolver pela terceira... Terceira, vigésima vez. De novo, é o bonézinho vermelho. É do bonézinho vermelho. Olha lá, ó. Esse cara tá me encarando, hein. O cara tá com raiva demais. Ah, tá lá. Tô chorando com vocês. Cadê o like? É do like! Like, like, vai pro like! O Goblox, ele tá correndo problemas. Então, galerinha. Ó, Marilda, eu já vi o céu, Marilda. Pelo amor de Deus. Eu já vi o céu, velho. Puta de velho. Gente, vocês vêm que repitindo. Eu vou tomar água aqui. Vocês vêm que repitindo as coisas. Eu não aguento mais tanto ver esquinha, Uau. Eu não estou suportando mais. Eu vou salvar seu Sirigueijo. Seu Sirigueijo, vem cá. Eu já passei sem do mesmo tempo. Eu já estou no limite. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais que eu copiei na mesma coisa. Último aqui pra gente já mostrar quem é o campeão E quem é o campeão Quem quer sortear e colocar um aí Quem quer sortear e colocar um aí Quem quer sortear e colocar um Tô na live certo? Antônio, sim senhor Nota 10 bonito 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 Deixa eu então eleger aqui De 0 a 10 Que nota vocês dão No meu personagem É gada Nem o meu personagem vai tá bugado Opa tá não De 0 a 10 Que nota vocês dão No meu personagem Do meu personagem 6? É 10 Galerinha ó Pra mim Pra mim Tá Pra mim Vamos lá Vou eleger os dois campeão Deixa eu pegar aqui o caderninho da maldade Deixa eu marcar aqui Porque não recebeu Pra mim tá Hoje é dia Scorpio Vini de 4 De setembro De 2021 O que tem eu Nada não Nada não Nada não Galera Pra mim Em primeiro lugar Ficou Nosso querido e amado Essa pessoa aqui galera Ficou em primeiro lugar Eu sei Zobux Sem comparação Muito legal Nunca vi essa skin Mano A skin é minha Mas nunca vi esse carrinho De De rodinha Mano Ó a cabeça dele Pra mim Ganhou Em primeiro lugar Cadê o Spock Cadê o Spock Cadê o Spock Cadê o Spock Se o Spock Não tiver aí Vou colocar cronome Um minutinho Se não tiver aí Vou passar o frente pra outro Essa carroça Eu tenho Desde 2015 Ah tá aí Vamos fazer a doação Pro Spock Vai ter mais sorteio Vai ter um monte de coisa hoje Se vocês ficarem bravos Porque não tá ganhando Não faço mais concursos Não faço mais nada É isso aí Eu não adianto chorar Ganhou Seis Robux Pô parça Seis Vai pra 995 Ô Spock Você ganhou vários prêmios Aqui eu não vejo um comentário seu Nas lives que ganhou Quick é verdadeiro Eu não vejo nenhum comentário Não vejo um comentário do Spock Um comentário que se quer Agora do Subzero Tá sempre comentando E ó Agora do Spock Meu Deus do céu Um comentário Uno E em segundo lugar Pra mim Quem ficou Pra mim Foi Essa pessoinha aqui Achei muito fofa Ô caramba De aqui não Essa pessoinha aqui ó Achei muito goody good Olha só Que legal essa skin Bugou bem legal Colocou o tamanho da cabeça Olha que skin louca galera Bem criativa Tudo de graça Tudo de graça Tá bom Todo mundo Tudo de graça Achei muito louca mano É parte de um corpo Cabelo Cabelinho Muito legal Ela ganhou Cinco Robux Já tá até marcado aqui ó Te amo É outra pessoa Que não comenta Vai pra 990 No 3 1, 2, 3 E Aê Aê É outra pessoa Que não comenta Outra pessoa Que não comenta Vamos para o sorteio Um sorteio Que não comenta Que não comenta Que não comenta Obrigado.